Oi amiga, bora para o mais um recebidos, hoje recebidos da Avon, dona senhora Avon maravilhosa que tá sempre nesse canal gente, os livros da dona Avon nos canal são muito famosos, eu percebo que vocês gostam muito quando eu venho com qualquer conteúdo da dona Avon, então vamos hoje para mais um recebido maravilhoso, já deixa o likezão cheiroso, maravilhoso, maroto do nosso amorzão, inscreve no canal se você é fã da dona Avon, se você gosta dos produtinhos da Avon, se você tá acompanhando a Avon aí ó, desde sempre, desde criança, desde berço, tem uma playlist aqui cheia de vídeos da Avon, você que é revendedora, já pega esse vídeo minha amiga e taca lá no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, bora, vamos começar esse vídeo, nosso recebido tá aqui ó, maravilhoso, e é por quem? Pela nossa amiga, sempre aqui por gente no canal, amiga maravilhosa Cintia Multimarcas, muito obrigado amiga por mais um recebido, esse é do amor mesmo, porque a Cintia, ela é a coisa mais linda desse mundo, não é à toa que ela apanha, toda vez que eu vejo ela, tudo tá apando ela, vamos abrir então né, vamos abrir essa sacolinha super fofa, vamos lá então, tá tudo aqui recebido, tudo no saquinho, higienizado, tudo muito bem higienizado, ah, ó, a Cintia lá tem uma lojinha online da Dona Avon, tá, o link tá aqui embaixo, lá é uma loja maravilhosa, sempre tem promoção, precinho diferenciado do catálogo, então vale a pena vocês irem lá dar uma conhecida, tá, porque os produtos chegam na sua casa, ou, se você é de São Paulo capital, a gente consegue se encontrar com vocês em alguma estação de trens e metores de São Paulo e leva até vocês, a estação mais próxima de vocês, ela leva os produtinhos, tá bom? Ou pode chegar na sua casa também, aí vocês conversam com ela direitinho, vale a pena ir na loja dela, gente, tem muita coisa em promoção, muita coisa que sai de linha, aí ele fica lá ainda, ela quer mandar embora, fica tudo na promoção, então vale a pena dar uma conferida. Vamos lá então, abriu o saquinho, ela mandou aqui, ai, que delícia, eu amo esses body splash, e foi lançamento, né, é aquele da Apa Vibe, mix, chiprê e capim limão, olha, gente, ai, será que tá cheiroso isso, gente? Ai, que delícia, muito fresh, amo, nossa, muito verão, muito gostoso esse capim, chiprê, mais capim, menos limão, muito maravilhoso, eu achei delicioso, hum, um jeitinho que eu gosto, sabe, bem fresh pro verão, amo. Gosto desses grandão aqui, ó, eu gosto dos grandão, porque dá pra usar bastante, né? Gosto de usar esses perfumes, sabe quando? Antes de dormir, no verão, a gente dá aquele banho bem fresco, assim, depois coloca esses body splash, mais fresh, ai, que amor. Eita, senta, mandou, ai, uma bolsinha, que bonitinho, dá, bom casa, deixa eu ver, é uma carteira? Ah, tava precisando mesmo, olha que gracinha, é uma carteirinha, ai, que fofo, tava precisando mesmo, amiga, obrigada, viu, querida? Olha, porta-moedas, é igual, ah, que legal, de pôr chaves, ó, ai, eu amei isso daqui, achei lindo, acho que ele é um porta-moedas e aqui pra pôr chave, é isso, ai, eu adorei, achei lindo, maravilhoso, pequenininho, cabe em todas as minhas bolsas, porque eu tenho muita bolsa de colocar de lado, assim, sabe, eu tenho muita bolsa lateral, e não é toda carteira que cabe nessas bolsinhas laterais pequenininhas, né? Ai, eu sempre preciso de carteirinha pequena, assim, ó, pra caber em todas as bolsas, ó, eu amei, amiga. Ai, que legal, ela mandou o óleo de tratamento bem fácil, porque eu uso muito, tô, eu uso muito esse óleo em casa, parece que eles mudaram a embalagem, também mudaram a fórmula, todos os produtos da Avon, né, estou com a embalagem nova, mas também estão mais potentes, mais super reformulados, né, e aí ela me mandou esse daqui, ó, que eu uso muito aqui em casa, inclusive, tá até acabando o meu, ó, a Cíntia sempre adivinha, olha onde tá o meu, ó, tá acabando, ela mandou outro, ó, a embalagem antiga era assim, ó, e agora tá assim, ai, gente, é o mesmo, será? Enrique, acho que não, né, esse daqui é cauterização, esse daqui não é igual, gente, esse daqui é outro, tô achando que é o mesmo, mas não é não, esse daqui é óleo de tratamento bifásico, enriquecido com argã e marula, esse não é não, não, tem nada a ver, tá, esse daqui, tô confundindo as coisas, é tudo bifásico, já não tem a mesma coisa, mas não é. Cabelo intensamente nutridos e selados sem pesar, como é que usa esse então, gente? Agita o produto para mesclar as duas fases, aplica a quantidade desejada nos cabelos secos ou úmidos do comprimento até as pontas, a qualquer hora do dia, uso pré-xampu, proporciona hidratação extra antes da lavagem, uso como finalizador, sela a cutícula, controla o frizz e dá brilho sem pesar. Ai, que legal, você que dá pra usar antes da escova? Cabelos leves, sedosos e macios instantaneamente, ajuda a prevenir as pontas duplas e o ressecamento dos seus, fórmula sem parabéns. Ai, gente, será que dá certo usar ele pra secar o cabelo? Eu uso esse daqui, ó, esse daqui eu uso antes da escova, eu chego que é o mesmo produto, mas não é, tá, é diferente. Eu vou testar ele usando antes do... Ai, cheiro é gostoso também, usando ele antes do secador e eu falo pra vocês aqui lá no Instagram. Olha, o cheiro é o mesmo, gente. Será que não é o mesmo produto? Ai, senhor, não vou me confundir. Vou pesquisar um pouquinho mais, daí eu falo aqui nos stories e lá no Instagram também, mas eu já amei, vou testar essa semana. E por último, ela mandou um esmalte também pra lançamento, ó, tudo aqui é lançamento. Mais Tickle Fantasias, ó, ela mandou um esmalte de lançamento. Vamos ver a cor. Ai, que lindo, um rosa. Tá combinando com a minha blusa. Olha, olha, gente, que lindo esse esmalte. Quero usar essa semana, Cintia. Vou usar essa semana porque eu sou a louca dos esmaltes perolados. Eu amo esmalte perolado rosa. Esmalte perolado, não tem cheque não. Esmalte perolado, ó, dura mais tempo, né, nas unhas, por isso que eu gosto. Vou usar bem essa semana, amiga, vai ser minha unha a semana. Vou postar lá no Instagram e aqui nos stories também. Pronto! Esses foram os recebidos da Avon que a gente me enviou esse mês. Nosso primeiro recebido de 2021, né, primeiro recebido da Avon 2021. E eu amei, amiga, amei tudo. Vou usar muito. São lançamentos aí, tá, da Avon, esses três produtos, quatro, né. Esse aqui também não conheci, não. São lançamentos da Avon, então vou testar e eu vou estar falando pra vocês. Tanto aqui no Instagram, a minha opinião, que eu achei, eu gostei. Fixou, o cabelo ficou bom, o esmalte durou? Ai, fica ligado. Se vocês gostaram, deixe o like cheirosão, do nosso amorzão. Inscreve no canal, tá, porque eu vou vir aqui fazer cuidados dos capilares e vou dar seus produtos. Vou estar fazendo, é, espadei, que eu sei que vocês gostam bastante. Usando produtinhos da Avon, então se inscreve, fica por aqui. Fala no Instagram também pra gente conversar por lá, minha amiga. E é isso. Beijo no coração, cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, minha amiga. Seremos aqui, tá bom? Beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.